Olá a todos, nessa videoaula nós vamos tratar de uma construção por apropriação. O nosso trabalho nessa videoaula vai ser muito similar ao que nós já vimos no RedMade, na construção do RedMade. Na construção do RedMade, vamos dizer que a construção, esse deslocamento dos materiais do cotidiano para um ambiente de apropriação estética é feito sem um projeto prévio. Olha, observa que na aula do RedMade nós entramos num ferro velho e nós trabalhamos a todo tempo, nós trabalhamos a sentimento. Eu pude recolher aquilo que me pareceu ocorrer no momento e também a possibilidade formal surgiu no momento. Nessa videoaula nós não vamos fazer isso, nós continuamos trabalhando com objetos oriundos do cotidiano, porém dessa vez esse deslocamento que a gente vai fazer vai ser feito a partir de um princípio estético. Ou seja, nós vamos, temos um projeto a priori para ser cumprido. Então, nesse caso, por exemplo, eu tenho a proposta, eu já tenho na cabeça, a ideia de fazer uma forma que remeta a um satélite, uma coisa que tenha uma extremidade, que seja montada com um objeto do cotidiano e que tenha um núcleo geométrico. Então, no caso, o núcleo geométrico dessa forma, desse satélite que nós vamos fazer, eu posso escolher qualquer tipo de poliedro. Então, eu posso escolher um tetaedro com quatro lados e, no meu caso, nesse caso, nós vamos escolher um hexaedro, que é um cubo com seis lados. Então, se o núcleo desse meu satélite que eu pretendo fazer, eu já tenho uma ideia prévia do que eu quero fazer, eu vou buscar materiais que possam atender esse projeto. Então, o que eu tenho como princípio é um núcleo, um núcleo de seis lados, onde eu posso agregar formas oriundas do cotidiano. Vamos lá? Bem, esse material nós encontramos aqui na sucata da universidade. Observe bem que são cadeiras, são cadeiras que são fora de uso. Porém, essas cadeiras têm uma estrutura na base e, quando a gente limpa, desmonta tudo, é mais ou menos algo que eu já posso pensar em aproveitar. Por quê? Porque tem a forma quadrada. Se tem a forma quadrada, vai se encaixar perfeitamente, esse material pode se encaixar perfeitamente no projeto que eu já tenho, porque eu estou querendo construir um satélite cujo centro tem seis lados. Então, como eu tenho aqui uma inclinação no diagonal que me leva para uma área quadrada, eu acho que eu posso começar a pensar em construir o meu satélite com esse material, com esse tipo de sucata. Então, agora a gente vai tentar combinar esses moldes, porque eu posso pensar isso como uma unidade modular, já que eu tenho uma face que sugere um quadrado, eu posso encaixar isso num cubo, num formato de cubo, tendo esse cubo no núcleo da coisa. Então, se essa peça pega assim, essa outra vai pegar assim, e eu começo a construir o núcleo do satélite. Bem, aqui a gente começa a dar forma ao nosso satélite. Observe bem que eu juntei as extremidades, que dão mais ou menos um quadrado, e já comecei a montar essa estrutura. Então, o que a gente vai fazer? Já adicionamos quatro lados do hexaedro, do cubo, né? E agora nós vamos adicionar mais dois, um em cima, mais embaixo. Aqui já tem quatro faces estabelecidas, faltam mais duas, uma que vem nessa direção, e outra que vem nessa direção, e aí começam a surgir o satélite. Bem, o nosso satélite já vai tomando foco. Observe bem que eu já ocupei quatro laterais, né, de um cubo, e uma quinta lateral nessa direção. Só falta agora, aplicar mais um módulo aqui por trás. Aí eu tenho os seis lados do cubo preenchido, e eu tenho o satélite construído. Então, vamos agora para fechar o sexto lado do cubo. Bem, eu acho que a questão primordial a gente acabou de executar, né? Nós preenchemos cada lado do cubo, né, com um elemento modulado. Então, agora, daqui por diante, só falta a seguinte questão, né? Esses tampos, né, a gente vai retirar esses tampos, e esses elementos que estão sobrando, a gente vai recortar. A partir daí, é só pegar esse projeto, esses pontos, né, de coincidência estrutural, e fazer uma solda. Uma vez que isso esteja soldado, está pronto o nosso projeto. E aí, essa é uma questão de acabamento. Bem, então, o que nós fizemos? Depois de todo esse arranjo, depois de todo esse estudo de como a gente ia fazer a conexão estrutural dos elementos, nós fomos a uma oficina mecânica de solda, e um soldador pegou e montou para nós, quer dizer, retirou toda aquela fita crepe, aquela coisa, e colocou as soldas em definitivo. Então, o que nós temos agora é o satélite pronto, né, concebido a partir daquele meu projeto, né? Então, se vocês, não sei se vocês conseguem observar, mas o núcleo é vazio, né? Então, nesse vazio do núcleo, eu tenho exatamente um cubo, que é a minha referência geométrica de onde eu fui montando e criei essa forma que eu chamei, que dá nome ao meu projeto, que eu chamei de satélite. Então, observa que ele tem vários perspectivos, né? Ele pode ficar montado de várias formas, ele pode ficar assim, né? Nisso eu rodo, ele muda também a perspectiva, né? Mas eu gostei mais quando ele fica apoiado em três vértices, né? Então, isso me dá uma boa sustentação, ele tem um formato mais ou menos arredondado, né? E aqui está o nosso objeto Truvô, né? Então, foi feito a partir de materiais encontrados, deslocados do cotidiano, a partir de um projeto, né? De um projeto prévio estabelecido, né? Que diferencia esse tipo de conceito do Headmate que a gente experimentou na aula anterior, certo? Então, aqui está um objeto Truvê, que eu vou chamar isso de objeto Truvê encontrado e é uma configuração visual feita a partir de uma ação estetizante, ou seja, baseado num projeto estético previamente definido. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!